Pessoal, vamos falar sobre a demissão do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino e da Zoe Martínez, da Jovem Pan. Muito triste isso, mas extremamente previsível. Vamos entender o que está acontecendo aqui, o que tem por trás disso daí. Essa notícia foi sugerida por Bungas Comodities, Miguel Chaves RJ e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino e o Zoe Martínez são excelentes comentaristas. Eu assisto todos os três, gosto muito do conteúdo deles. Mas o que aconteceu? A Jovem Pan está sendo atacada como todo mundo imaginou que seria. A imprensa aqui no Brasil é unidirecional, só tem órgãos de imprensa da mídia tradicional a favor da esquerda. Não tem ninguém adiante, a gente não tem uma Fox News nossa. A Jovem Pan estava justamente buscando ir nesse sentido. E aí o que aconteceu? Graças a mais uma vez a ajuda dos maravilhosos golpistas do dia 8, agora a gente tem aqui um problema, porque a Jovem Pan agora é alvo de ataque. A Fox News lá nos Estados Unidos foi alvo de ataque também. Falaram na época também que ela estava incentivando a insurreição no Capitólio e não sei o que lá, aquela coisa toda lá. Só que lá nos Estados Unidos a Fox News já é estabelecida há muito tempo, ela já tem muita força, inclusive dentre os vários governadores republicanos que tem lá. Aqui no Brasil a questão da Jovem Pan é mais frágil, ela está começando agora, ela está entrando no mercado contra grandes competidores como a Globo, a SBT e não sei mais o que. Então pra ela esse tipo de coisa é muito mais difícil. E começaram a atacar diretamente a empresa, né? E abriram uma ação no Ministério Público Federal contra ela justamente por conta desse tipo de problema. É o que eu falo pra vocês. Ah, mas eles iriam fazer isso de qualquer forma. É, eles queriam fazer isso de qualquer forma, certamente. Mas o fato dos golpistas fazerem aquela palhaçada lá no dia 8 ajudou eles, eles agora tem a faca e o queijo, conseguiram o que eles queriam, né? E certamente, eu não tenho dúvida nenhuma, que a Jovem Pan teve que demitir eles, provavelmente numa tentativa de manter a concessão dela, porque seria o pior dos mundos, ela perder a concessão totalmente. Aí cai naquilo que eu falei pra vocês. Ela agora vai ter que, pelo menos por um bom tempo, ficar mais, digamos, neutra nessa história. Ela não vai poder mais defender com tanta força a direita, porque senão eles vão vir em cima dela. Tá vendo? Parabéns. É isso que vocês conseguiram. Vocês criaram um anticorpo no sistema pra permitir atacar a própria direita com essa ação que não teve absolutamente nenhum ganho. O que se ganhou com essa ação? Não se ganhou nada no dia 8. Zero. Ao contrário, só se perdeu. Outro dia eu botei um tweet de um ucraniano que cantou uma... Eu não sei se é uma música tradicional lá da Ucrânia, ou o hino ucraniano, não sei. Mas o cara cantou lá na Praça Vermelha em Moscou, né? E aí veio o pessoal falar comigo assim, Ah, mas ele também não conseguiu nada. Caramba, ele conseguiu mais do que o pessoal do dia 8, porque o pessoal do dia 8 conseguiu coisas negativas, né? Conseguiu piorar a situação. Ele, se pelo menos não conseguiu nada, já tá ótimo, já tá excelente em termos de protesto nisso daí. Muito melhor do que os golpistas do dia 8, né? Enfim, acho uma pena terem dispensado eles, mas eu quero apontar uma diferença entre o caso deles e o meu caso, por exemplo. Eu nunca questionei urna eletrônica. E não é agora, depois das eleições, não. Tem vídeo meu lá de 2021 em que eu falo disso, em que eu falo que é besteira esse negócio de criticar a urna eletrônica, de dizer que não funciona. Ah, mas eles podem botar um software ali, qualquer coisa. Como se eles não fizessem validação do software, como se eles não fizessem verificação do software lá. Ah, mas cadê o código fonte? Caramba, o código fonte fica disponível lá no TSE 30 dias antes da eleição. Qualquer partido político pode ir lá e ver o código fonte. Ou seja, umas coisas que não tem lógica essa pauta contra as urnas eletrônicas, né? Porque, de resto, pelo menos até onde eu ouvi a coisa, nenhum deles tinha interesse em golpismo e coisa e tal, né? Embora o Paulo Figueiredo seja neto do João Figueiredo, o último presidente militar do Brasil, até onde eu sei do canal dele, ele não fala nada a favor de golpe militar, esse tipo de coisa. O Ministério Público Federal entendeu que eles estariam estimulando esse tipo de coisa, né? Que seria um comportamento que estaria estimulando isso daí. Eu já falei isso que eu acho que isso é uma besteira. Eu nunca questionei a urna eletrônica, mas eu acho que é direito das pessoas questionarem. Acho que todo mundo pode questionar o que quiser. Acho um erro esse negócio de, ah, não, não pode questionar tal coisa. Isso é um erro. Agora, aí que tá. O grande problema é esse. Você questionar é uma coisa. Você sair quebrando as coisas todas é outra coisa totalmente diferente, né? E aí você acaba justificando esse tipo de situação. Em termos de representação da direita na mídia, agora a gente voltou anos pra trás por conta desse pessoal, do que o pessoal fez lá no dia 8. Ah, mas se não tivesse isso, eles iam fazer do mesmo jeito. Eles iam tentar fazer do mesmo jeito, mas eles não iriam ter tantos argumentos pra fazer isso. No final das contas, sim, atrapalhou. Ajudou zero coisa e atrapalhou muita coisa, né? É lógico, eu entendo que todos os três devem continuar com seus respectivos canais. Eles têm uma boa audiência, têm um bom público deles. E parece que o STF também fechou alguns desses canais também. Aí eu já não sei em que nível tá esse tipo de coisa, mas a minha visão aqui é a seguinte. Por que a Jovem Pan demitiu eles? Cara, ela se viu forçada a isso. Não teve alternativa. A besteira que o pessoal fez lá no dia 8, eles não tiveram alternativa que não fosse esse. Aí fica a gente falando pra mim assim, ai Peter, você tá com medo de perder o canal. É lógico que eu tenho medo de perder o canal. É evidente que eu tenho, cara. Eu trabalhei muito nisso daqui, porra. Fiz um negócio aqui legal, visão libertária. Tem todo um esquema da gente produzir os vídeos, um monte de gente trabalhando pra produzir vídeo. Um negócio legal pra caramba, um negócio que eu acho que ainda vai crescer muito ainda no futuro. Vou perder isso tudo? Porque uns palhaços lá defenderam uma coisa que nem era a minha causa. Porque se fosse alguma coisa que eu falei aqui, eu já falei um monte de coisa aqui. Xandão, cabeça de piroca, tá errado pra caralho. Tá exagerando pra cacete. Continuo mantendo isso. Apesar de agora, ele tá um pouco mais justificado depois do que aconteceu. Mas mesmo assim, ele tá agindo totalmente fora do preceito constitucional. Continuo criticando ele. Critico o PT o tempo todo. Agora, em momento algum eu critiquei urna. Não acho que tenha nada de errado. Acho que é erro ficar batendo nessa tecla. Golpe militar não ajuda nada. Ah, artigo 142 é contra golpe. Sei lá, chama do jeito que você quiser. Qualquer dessas coisas que envolvem militares tomarem o poder, não resolvem nada. Isso é mais violência. Isso só piora a situação. A solução libertária é sempre a solução de menos violência. É dessa forma que você pacifica a sociedade. A esquerda não vai deixar de existir em momento algum, quando a gente estiver já num capistão, mundo libertário, todo mundo armado, todo mundo respondendo ao PNA. Você acha que não vai ter esquerdista nesse mundo? Vai ter também. É lógico que vai ter. Vai ter gente querendo implantar ditadura? Vai ter. A gente tem que ter uma forma de convivência que não pode ser agressiva. Então não adianta essas soluções de mais violência. Tem que ser solução de menos violência. Sempre, né? Então, assim, é o que eu falo. Se fosse pra defender as minhas ideias, e fossem me prender, e eu fosse perder o canal, e coisa e tal, aí foda-se. É a minha ideia, é o que eu penso mesmo, eu respondo pelo que eu penso, eu respondo pelo que eu falo. Agora, o pessoal quer que eu responda pelo que os outros pensam. Que eles achavam que eu estava também, sendo que eu nunca falei isso, e pode ver meus vídeos, e desde 2021 eu critico esse negócio. Enfim, é realmente uma situação que me incomoda. Entendo a Jovem Pan. Eu não vou abrir mão da emissora pra que não vamos morrer em nome do golpismo. Não, não vamos morrer, não tem por que morrer. Mesmo com todas essas baixas, ainda é a empresa que tem maior potencial de no futuro, talvez, quando as coisas acalmarem, crescer de novo, como um grande portal da direita dentro da mídia tradicional. Fora isso, é aquele negócio. Esses golpistas realmente jogaram a gente anos pra trás em termos de influência da direita, de capacidade de influência da direita na mídia tradicional. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.